Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que DJ Ives acabou de ser preso em Fortaleza Vem entender este caso Mas onde é o assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Recentemente eu trouxe um vídeo falando sobre Neto LX, onde fez uma música e as pessoas estão criticando Falando que ele está aproveitando do hype de DJ Ives Caso você não ver este vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima no card pra você ir lá e dar aquela velha conferida Pois é rapaziada, como vocês vêm acompanhando a cobertura aqui do canal No final nós estamos falando sobre esse caso de DJ Ives que tomou grande repercussão em nível nacional E o G1 dos principais sites da Rede Globo acabou de publicar que DJ Ives foi preso em Fortaleza Por agressão a sua ex-esposa Pamela Eu vou ler um pouco aqui da reportagem para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto Vamos ver Pois é rapaziada, e aqui o G1 fala assim O cantor DJ Ives foi preso nessa quarta-feira 14 em Fortaleza Após os vídeos de agressões contra a ex-mulher Pamela Holanda serem divulgados por ela nas redes sociais Vejam acima O governador Camilo Santana confirmou a prisão do artista por meio das redes sociais Entre aspas Acabo de ser informado pelo nosso secretário de segurança da prisão do DJ Ives No caso da agressão a Pamela Holanda A prisão preventiva havia sido solicitada ontem pela nossa polícia civil E decretada há pouco pela justiça que responda pelo crime cometido Fechou aspa Publicou Camilo No novo exame de corpo de delito A digital influência Pamela Holanda, ex-mulher de DJ Ives Vai ser submetida a um novo exame de corpo de delito Para que seja definido a gravidade das lesões sofridas após agressões do artista No último domingo Pamela Holanda publicou vídeos em que leva chutes, socos e puxões de cabelo Durante uma briga do casal E fez o BO em 3 de julho na delegacia da cidade de Eusébio na Grande Fortaleza Pois é rapaziada, como vocês viram aí O G1 publicando que DJ Ives acabou de ser detido por agressão física contra sua ex-mulher Pamela Holanda Gente, esse caso tomou uma repercussão gigantesca E aí o que vocês acham da prisão de DJ Ives? Qual a sua opinião? Deixe aqui nos comentários Bom gente, muito obrigado por vocês assistirem o vídeo até aqui E eu espero vocês no próximo Tamo junto